Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O aumento na frota de veículos é a principal causa da poluição do ar. Cerca de 50% da água tratada é desperdiçada aqui no Pará. Atletas de rua fazem suas homenagens à Nossa Senhora na Romaria dos Corredores, o encerramento do Sírio de Nazaré. Navio Veleiro da Marina é atração em Belém. A relação dos jovens com a tecnologia é tema de encontro em Belém. E o nosso quadro de nutrição é sobre o consumo de adoçantes. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. Hoje quase todas as grandes cidades sofrem com os defeitos da poluição do ar. São muitos fatores como as grandes indústrias e a queima de combustíveis. Aqui no Estado, o que mais sentimos é o efeito causado pela queima excessiva de gasolina e diesel pelos veículos. A poluição do ar sempre existiu de forma simbólica, mas teve um crescimento significativo com o início da Revolução Industrial, que usava o carvão mineral para gerar energia para as máquinas. O resultado da queima eram toneladas de poluentes lançados no ar. Os gases poluentes são aqueles emitidos ao ambiente e que podem ocasionar algum mal, ou para o meio ambiente ou para a saúde humana. Eles podem afetar com uma série de situações, ocasionando problemas como chuva ácida, efeito estufa, o smoke fotoquímico, inversão térmica. Então são alguns dos efeitos que podem ocasionar para o meio ambiente. A poluição atualmente está presente em quase todas as grandes cidades do mundo. A poluição gerada hoje nos centros urbanos é a decorrência principalmente da queima de combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo, a gasolina e o diesel, por exemplo, utilizados tanto no transporte público quanto em veículos particulares. A queima desses combustíveis gera uma série de poluentes lançados no ar, que são prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Para as pessoas nós temos os problemas ocasionados na questão inspiratória, problemas de asma, bronquite, problemas de dor de cabeça, às vezes ocasionado. E nós temos também um efeito muito agravante que é o aquecimento global. Outro problema gerado pelo aumento da poluição é a alteração do clima. Belém sofre principalmente com o efeito estufa, causado pelo acúmulo de gases poluentes que formam uma camada na atmosfera, impedindo a dissipação do calor, aumenta a temperatura dos ambientes, mantendo o calor concentrado em camadas baixas da atmosfera. Aqui nós temos uma alta taxa de gás carbônico, que é emitido pelos automóveis, pela queima de combustível, é emitido pela queima da madeira, carvão. Então aqui nós temos um caso muito grande de emissão de gás carbônico. Com as notícias frequentes dos impactos negativos da poluição e do avanço tecnológico, cientistas têm tentado encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar esses problemas ambientais. Nós todos também podemos contribuir. Uma das formas para diminuir essa poluição, nós estamos utilizando o transporte público, porque nós temos o mesmo veículo conduzindo um número muito grande de pessoas, emitindo uma quantidade reduzida de gases poluentes. Outra situação é tentar evitar queimar excessivamente madeira, carvão ou qualquer outro material orgânico. Encerra hoje o prazo de inscrição do processo seletivo 2017 da Universidade Federal do Pará. São 6.088 vagas em 178 cursos distribuídos em 20 municípios paraenses. Até o início da noite da última sexta-feira, mais de 100 mil estudantes já estavam confirmados para a seleção. O prazo de pagamento para participar do concurso foi estendido para o dia 18 de novembro. Os estudantes devem acessar o site www.ufpa.br. E agora o assunto é saúde e alimentação saudável. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque explica quais são os malefícios, consequências e benefícios do consumo de adoçante em nossa alimentação. Quem conversa com ela é Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Muitas pessoas evitam usar os açúcares artificiais com medo dos males que eles podem causar à saúde. É esse o tema da nossa entrevista de hoje. Se você quiser sugerir perguntas ou outros temas, basta enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. A Tayana Albuquerque está aqui com a gente hoje. A gente vai falar sobre esses adoçantes. Tayana, deixa a gente entender. Muitas pessoas, mesmo sem precisar, utilizam adoçantes para adoçar vários produtos. Nesse caso, é prejudicial ou não utilizar o adoçante? Para quem não é diabético, para quem não está obeso, é preciso usar adoçante ou não? Bem, o adoçante, ele é uma incógnita, né? Depende muito do objetivo. Então, se você tem diabetes, você realmente precisa restringir com tais calorias que você ingere, e você precisa consumir o alimento que precisa ser adoçado, nesse caso, a gente pode usar o adoçante como estratégia. Mas, de uma forma geral, se você não tem diabetes, se você realmente quer gerenciar o seu peso, é totalmente possível você gerenciar o seu peso sem o consumo de adoçante. Você, na verdade, assim, para que você precisaria do adoçante exatamente? Para que? Seria para colocar no suco, para diminuir a quantidade de calorias do suco? Seria para colocar no açaí, para diminuir a quantidade de açúcar? Então, a gente tem que ver o para que você iria utilizar esse adoçante, para ver se ele realmente tem fundamento. Porque, assim, se você vai consumir um almoço, e nesse almoço você já vai comer o arroz que tem lá a fonte de carboidrato, você vai tomar o suco de, não sei, de maracujá, né? Se você colocar um pouquinho de açúcar, o branco que seja, não vai influenciar tanto ali numa refeição como o almoço, porque o almoço já tem uma carga glicêmica ali que vai modular essa quantidade de açúcar branco que você consumiu. Agora, vamos lá para outro ponto, açúcar branco. Eu indico açúcar branco, não, porque o açúcar branco, ele é um produto também industrializado refinado, né? Então, a melhor opção para ele seria substituir ou pelo açúcar mascavo, ou pelo açúcar demerara, ou pelo açúcar orgânico, porque tem uma quantidade menor de substâncias químicas. E daí, a gente tem como colocar esses açúcares, mesmo que sejam os naturais, para quem está fazendo uma dieta de emagrecimento, é totalmente possível. Porque o que a gente modula numa dieta de emagrecimento é a carga glicêmica da refeição. Ou seja, é a velocidade com que esse açúcar passa para a corrente sanguínea e não a quantidade de carboidrato em si que a pessoa está consumindo. Então, vai depender muito do objetivo. O que a gente entende, Andi, Atayana, é que as pessoas, elas são acostumadas com esse paladar mais adocicado, por isso que elas precisam tanto do açúcar e às vezes acabam optando pelo adoçante por achar que vão consumir menos. Eu não sei se as pessoas consomem um adoçante porque elas querem o gosto do açúcar, né? Porque às vezes o adoçante, ele acaba deixando aquele gosto residual. Então, eu realmente não sei se é pelo paladar. As pessoas que mais me procuram em relação ao adoçante são porque elas utilizam para dietas de emagrecimento e elas acham que elas vão restringir mais a quantidade de calorias. Ok. Mas um segundo ponto que você falou muito bem, é muito importante essa questão do vício que a gente tem com substâncias doces. Então, o nosso cérebro, ele fica viciado no açúcar, fica viciado no doce. A partir do momento em que você coloca muito açúcar no seu dia a dia, independente se é o açúcar mascavo, se é o açúcar demerara, se é o açúcar orgânico, mas se é uma quantidade grande de açúcar ao longo do dia, o seu cérebro acaba, sim, ficando viciado nesse açúcar. Então, nesse sentido, a gente teria que treinar o nosso paladar, treinar o nosso cérebro para um paladar um pouquinho menos doce. Isso é possível. A criança, quando ela começa nesse processo de introdução alimentar, quando ela começa a se alimentar, ela não sabe o que é o açúcar. Então, a gente pode oferecer para ela alguns sucos sem açúcar e existe uma possibilidade grande dela se adaptar a consumir sucos sem açúcar, porque ela não sabe ainda o poder do açúcar, ela não conhece ainda o açúcar. Só que o desespero é nosso, quando a gente vê que, não, como que eu vou dar para o meu filho um suco de maracujá sem açúcar? É impossível, né? E aí a gente já automaticamente coloca açúcar achando que a criança não vai conseguir nunca tomar um suco de maracujá sem açúcar e a partir daí tudo que ela quiser vai ser com açúcar. Agora, Tayana, existe uma idade certa, principalmente para essas pessoas que por algum motivo não querem consumir o açúcar, mas que elas comecem a utilizar os adoçantes, por exemplo, é um risco eu colocar uma criança de 10 anos para tomar um adoçante ou não? Eu, particularmente, não faço prescrição de adoçantes para crianças, na verdade, para ninguém, a menos que seja uma questão patológica, né? Uma diabetes do tipo 1 que precisa ser controlada, né? Mas não tem necessidade nenhuma de, no dia a dia, nós colocarmos adoçantes, principalmente para as crianças, nenhuma necessidade. Agora, no supermercado existem vários tipos de adoçantes disponíveis. Como o consumidor deve entender a diferença de cada um deles? De que maneira ele interpreta? São vários tipos de substâncias de cada um que existem? Isso, então tem vários adoçantes no mercado. Já que você, talvez seja mais prático também você colocar um adoçante no seu suco, nesse caso você pode optar pelas versões mais, pelos adoçantes naturais. A gente tem a estévia, tem a sucralose. A desvantagem é que eles são um pouco mais caros. Então, num aspartame que você pagaria, vamos dizer, uns 2 reais, numa estévia da vida você já paga 15. Mas, é assim, existe essa opção de ter um adoçante mais natural, mas as pessoas têm que estar conscientes de que é mais caro. Se você não tem nenhuma patologia, né? E você quer apenas controlar o seu peso, você pode tranquilamente colocar outros tipos de açúcares, como o açúcar mascavo, por exemplo, na sua alimentação, uma quantidade pequena e de forma em que não prejudique a carga glicêmica da refeição. Então, nesse sentido, não é necessário utilizar adoçante. É importante, Tayana, também, como a gente mencionou, o paladar mais adocicado, que as pessoas se acostumem a consumir um pouco menos de açúcar. Com certeza. Então, a partir do momento em que você começa a reduzir a quantidade de açúcar, eu vou pedir para você que está em casa, experimente passar uma semana sem consumir açúcar, sem consumir doces, bombons, nada que seja muito açucarado. No primeiro momento, você vai sentir muita vontade, porque é um vício, o nosso corpo é totalmente viciado. Mas você vai ver que depois de uns 10, de 7, uma semana, 10 dias, 15 dias, depois de 30 dias, não vai mais sentir tanta falta. De que maneira a gente pode, então, tentar reduzir essa quantidade de açúcar dentro do meu dia a dia? Num dia, eu utilizava duas colheres, eu passo a utilizar uma somente para fazer um bolo, aquela quantidade de açúcar que tem naquela receita, eu tento diminuir também. É dessa maneira que a gente vai adequando até chegar, então, a parar de consumir? Bem, a gente pode dar prioridade para as frutas que já são naturalmente doces. Então, se você vai tomar um suco, você já vai, por exemplo, uma vitamina, o próprio açúcar da banana, ele já é doce. Então, no caso, a banana, ela já tem um paladar doce, a gente não precisa adicionar açúcar. O suco de laranja, ele já é doce, você não precisa adicionar açúcar. Então, você tem que dar preferência para as frutas mais adocicadas, para que você não tenha necessidade de colocar o açúcar. Agora, o café é treino. Se você está viciado em tomar café com açúcar, você precisa todo dia tomar um pouquinho de café amargo até as suas papilas gustativas se adaptarem ao sabor amargo. Aí não tem jeito, tem que tomar amargo mesmo até se acostumar. Tá certo. Obrigada, Tayana, pelos seus esclarecimentos. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também enviar perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. O grupamento fluvial da Polícia Militar apreendeu no início da manhã de hoje um carregamento de 800 metros cúbicos de madeira sem documentação no rio Carnapijó, em Barcarena, região nordeste do Pará. Seis pessoas foram detidas na ação. Segundo a Companhia de Policiamento Fluvial da Polícia Militar, a carga saiu de Porto de Mós, com destino a São Miguel do Guamá. O material foi encaminhado para a sede do grupamento fluvial aqui em Belém. O IBAMA já foi notificado. E ainda falando de meio ambiente, pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, por exemplo, segundo dados da COSAMPA, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado existe uma lei que proíbe a COSAMPA de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fique usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira com vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível, sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente, primeiro varrer e depois passar água, jogar água, mas já de um balde, não de uma, usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado, né? Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda, ou seja, não é uma água, é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água, para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes, vai chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então, tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. E agora vamos falar de economia. O preço do quilo da farinha de mandioca consumida pelos paraenses continua em alta. Entre janeiro e setembro de 2016, o produto chegou a ser comercializado em Belém no valor de R$ 7,13. O balanço feito pelo Diese Pará mostra que o quilo da farinha vendido nas feiras e supermercados da capital foi comercializado em dezembro do ano passado a R$ 4,30 e passou para R$ 7,13 em setembro de 2016. Segundo o Diese Pará, as causas no aumento do preço da farinha levam em consideração uma série de fatores estruturais, como o gasto no plantio da raiz até a venda para o consumidor. A maior quantidade de mandioca consumida em Belém vem de municípios próximos da capital, como Castanhal, Capanema e Bonito. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. Incorporada ao calendário oficial do Sírio de Nazaré em 2014, a Romaria dos Corredores ocorreu no último sábado. Foram sete quilômetros percorridos pelas ruas de Belém, com saída e destino na Praça Santuário. Sorriso no rosto, alegria, devoção e disposição. São elementos que não faltam nos participantes da Romaria dos Corredores. Neca, como é para vocês reunir um prazer tão grande correr com a devoção à Nossa Senhora? Poxa, reunir, né? Dois prazeres, duas alegrias. Alegria de correr e a alegria de estar abençoada pela Nossa Senhora. E vocês sempre vêm? Sempre, sempre, todos os anos estamos aqui. Tem que fazer o percurso completo? Com certeza, completo. A Romaria passa por ruas dos bairros de Nazaré, Batista Campos, Cidade Velha e Campina. Parece muito, né? E são sete quilômetros de corrida que, ao lado da imagem peregrina de Nossa Senhora, passam rapidinho. Está sendo muito legal participar. A animação do povo é muito joia. E a gente vai seguindo correndo e vocês vêm com a gente. Os corredores se preparam o ano inteiro para a Romaria. O treinador, Manuel Gonçalves, é responsável pelo treino de 40 deles. É um momento muito feliz que todo ano a gente vem correndo, o ano todo. Quando chega numa época dessa, ninguém pode ficar em casa. Apesar que é um dia antes da corrida do Ciro. É uma emoção para todos os corredores. Quem não corre e quem está começando também. Seja em grupo, ou em família, em casal ou sozinho, a Romaria dos Corredores é sempre alegre. E uma oportunidade de agradecer. Hoje é um momento único para o corredor. Onde ele vem agradecer a Nossa Senhora pelo ano todo de saúde. E pedir proteção para a gente nas ruas. Que nada de mal nos aconteça. É o momento realmente da nossa festa. Até a segurança da procissão também é feita no ritmo de corrida. A Polícia Militar do Pará tem um grupo de corredores que vão ali, ao lado da Berlinda. A Polícia Militar tem um grupo de corredores formados por policiais militares. Que participam de todas as corridas. E foi a ideia de formar essa, como o público de Belém já é fã das corridas de rua. Nós tivemos a ideia de formar essa arrumaria dos corredores. E a Polícia Militar tem participado todos os anos na segurança da imagem durante o percurso. Um momento de se energizar com toda essa fé que envolve por onde a Nossa Senhora passa. Para todos nós é um prazer estar aqui. Ninguém escalado aqui, todo mundo vem de coração, de vontade e com muita emoção para participar. A arrumaria teve sua primeira edição em 2014. Uma sugestão dos devotos que gostam de praticar a corrida. A nossa cidade tem muitos grupos de corredores. Então vai crescendo e eles vão se juntando. E com isso ela vem crescendo gradativamente. E o momento de devoção, porque na realidade não é uma maratona, uma corrida. É realmente um trote de devoção a Nossa Senhora. Então vai se juntando os grupos. Esse ano nós tivemos os órgãos de segurança também mandando as pessoas que trabalham vestido para poder caracterizar a participação. O tempo também passou correndo. A procissão durou pouco mais de uma hora, chegando na Praça Santuário por volta de sete horas da manhã. Na chegada, a alegria e a sensação de dever cumprido. A palavra de Deus diz que Nossa Senhora foi às pressas para a casa de sua prima Isabel. Foi para servir, para amar, para fazer o bem. Essa arrumaria de corredores, ela é muito bonita. O que expressa aquilo que deve ser a nossa vida. Correr para levar o bem, para fazer o bem, para levar a boa nova de Jesus. Então eu desejo que realmente as pessoas que participaram dessa arrumaria de corredores se sintam muito abençoadas, muito gratificadas pela presença de Deus e, é claro, pela proteção do manto de Nossa Senhora de Nazaré. Em frente à Basílica, Dom Alberto, arcebispo metropolitano de Belém, proferiu uma benção aos presentes. Cada pessoa, ao voltar para sua casa hoje, olhando para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, tenha também dentro do seu coração esse desejo de ser portador, portadora de boas novas, portador, portador, portadora do bem, em nome de Deus e sobre a proteção de Nossa Senhora de Nazaré. Mais uma vez, a benção para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está vivendo nós. Desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva a Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Viva! Aplausos E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição o encerramento do Sírio de Nazaré, navio veleiro da marina e atração em Belém. A relação dos jovens com a tecnologia é tema de encontro em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de uma regata em comemoração aos 400 anos de Belém que leva o nome do local que assediou o Cisne Branco. O navio veleiro de Esquadra Brasileira esteve aportado durante cinco dias na escadinha do Cais do Porto onde ficou aberto para visitação. Ele é um dos principais representantes da Marinha do Brasil em eventos náuticos. O navio veleiro Cisne Branco é um navio que é empregado pela marinha para duas tarefas principais. A instrução de marinheiros, de novos aprendizes, aspirantes da escola naval e ao mesmo tempo ele é um navio que nos representa. Ele tem um cunho de representatividade muito grande tanto para a marinha, principalmente quando a gente está atracando em algum porto nacional, como para o próprio país. O navio tem algumas viagens ao exterior, leva a nossa bandeira. Então, ao mesmo tempo em que ele está instruindo os nossos marinheiros, ele está nos representando. 52 militares fazem parte da tripulação. O navio veleiro mistura os sistemas de tecnologia avançada com a tradição das caravelas. Nós temos aqui um total de 32 velas, aproximadamente 18 quilômetros de cabos, mais ou menos 40 e poucas pessoas para manobrar com todo esse equipamento para colocar o nosso velame para funcionar. Um navio que ajuda a preservar a tradição naval. Além de remeter à história das grandes navegações por sua estrutura e decoração, ele também guarda semelhanças com os primeiros navios que aportaram em terras brasileiras. Essa imagem ali é a de Nossa Senhora da Boa Esperança, uma réplica perfeita da que foi trazida por Cabral na expedição de 1500. Ele é um navio que busca resgatar um pouco da história das grandes navegações. Esse link que a marinha tem com o mar, com a maritimidade, ele é muito bem representado pelo cisne branco, que faz esse resgate da navegação à vela, da mastriação, das manobras como eram feitas antigamente. E no ensejo, o cisne branco também é um navio que foi incorporado à marinha em alusão aos 500 anos do descobrimento do Brasil. Então ele tem, na verdade, uma ponte histórica com a história do próprio país. O cisne branco é itinerante e onde chega fica disponível para a visita. A gente tem sempre um roteiro grande que pode ser tanto no território nacional, esse ano nós já estivemos na região sul, estamos agora na região norte do Brasil, uma viagem de dois meses e meio e eventualmente também uma representatividade no exterior. É difícil não se admirar do tamanho e beleza do navio. E enquanto uns têm encantamento, outros têm sorte. Na verdade, nós não vínhamos para cá e aí no caminho nós vimos os marinheiros, e aí sempre é um sinal de sorte. E aí nós resolvemos pedir para bater as fotos no navio, eles deixaram, e a gente está achando maravilhoso, uma oportunidade única para a gente. Uma recordação para sempre, porque é difícil acontecer, até porque o navio, a gente ia passando, a intenção não era vir aqui, a gente ia passando e o nosso amigo fotógrafo falou assim, vamos para aqui que vai ficar bonito, a gente parou assim, foi tudo por acaso. O Cisne Branco é considerado um navio patriota. Além de ser o único navio veleiro da Marinha, ele cumpre com a missão de divulgar o trabalho dos protetores das águas brasileiras. A visitação, ela tem uma importância muito grande, porque normalmente, a Marinha do Brasil, ela não é muito aberta ao público. E por conta disso, muitos desconhecem o nosso trabalho, a nossa função, o que nós representamos. Então é na visitação que a gente passa todas essas explicações, como a Marinha trabalha, não só o navio veleiro Cisne Branco, mas toda a Marinha. Então, essa visitação tem uma importância muito grande na divulgação da mentalidade marítima. A Casa das Artes, aqui em Belém, recebe amanhã o curso Cinema e Música na obra de Andrei Tarkovsky, promovido pelo Centro de Estudos Cinematográficos, o curso é gratuito e oferece 70 vagas. A programação aborda a obra de Tarkovsky, dando ênfase para o uso da música em seus filmes, famosos pelo estilo poético. A programação terá como mediador o crítico de cinema Marco Antônio Moreira. O curso acontece na Casa das Artes, que fica na Praça Justo e Sherman, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré, no horário de seis e meia da noite. Olá, minha dica de leitura agora é especial para o sírio. Trata-se de Belém do Grão-Pará, edição popular da editora Marques, escrito por Dalsídio Jurandir. Trata-se de um passeio pela cidade de Belém na década de 20. E é um destaque especial em que Alfredo, o personagem principal, atravessa o recírio para entregar uma bandeja de doces e salgados. Ali, ele mostra toda a sua impressão de garoto interiorano que chega na cidade e observa os detalhes de fé e devoção do povo paraense. Não esqueça, minha dica é Belém do Grão-Pará, de Dalsídio Jurandir. Cerca de 100 jovens de instituições de Belém participaram de um encontro na última semana. A programação, que já ocorre há cinco anos, tem como foco o protagonismo juvenil e o resgate social. Além do encontro, os jovens participarão durante estes dois meses de outras programações. Um espaço de troca e aprendizado. No quinto encontro de jovens, o tema escolhido foi a relação da juventude com a tecnologia. Os conhecimentos que a gente adquire assim no encontro para adolescentes e para jovens, eu creio que a gente não consegue mais em lugar nenhum. Porque é totalmente específico para o nosso meio, para o mundo que a gente vive. E a gente sabe que as escolas e o ensino público não estão muito adequados ao que a gente vive. Então, esses assuntos no qual a gente escolhe aqui, vêm diretamente da gente e é o que a gente precisa. A programação ocorre há cinco anos no Lar Fabiano de Cristo, que atende famílias em situação de vulnerabilidade dos bairros do Guamá e Terra Firme. Nós atendemos atualmente 150 famílias aqui do bairro. Com elas, nós atendemos crianças e jovens no contraturno das escolas. Com oficinas diversas na área artesanato, esporte, entendeu? Tudo dentro da educação não formal. O encontro reúne jovens e adolescentes atendidos por várias instituições. O CRAS do Guamá, a República de Emmaus e o Lar de Maria. aqui, eles são os protagonistas da programação. São eles que pensam, eles que elaboram tudo, eles escolhem os temas que vão ser trabalhados dentro das oficinas. Então, eles são os protagonistas desse encontro. O Sander, desde 13 anos, participa do Lar de Maria há três anos e foi o seu primeiro encontro de jovens. Eu achei muito gratificante e legal, pois as pessoas, elas cuidam bem das outras e tal para falar sobre uma coisa que está muito em dia, internet. E sobre isso, as pessoas têm que ouvir mais as regras e tal, porque a internet é um meio de comunicação muito grande e também tem muitos riscos. O Lar Fabianos de Cristo é um parceiro da Fundação Nazaré de Comunicação, que realiza projeto de capacitação e resgate social desses jovens por meio da comunicação. Nos meses de novembro e dezembro, boa parte deles estará participando de cursos e oficinas ministrados pelos profissionais da Fundação. A capacitação ajudará a fortalecer o projeto Irupé do Lar Fabiano de Cristo, que mantém uma rádio e um jornal bimestral. Tudo que eu aprender lá, eu vou trazer para a casa de Irupé para poder repassar para as crianças, porque aqui também a gente tem uma rádio, a gente tem um jornal. Então, vai ser de muita importância o que eu vou aprender lá porque eu vou repassar para cá. A partir desse momento em que a gente dá esse empoderamento para o jovem, eles começam a acreditar neles. A autoestima melhora, a sua forma de se portar na sociedade, de acreditar no outro e acreditar em si mesmo, de partir para a busca dos seus sonhos, tudo isso, ele fortalece neles e esse encontro ele só vem somar. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. Foi realizado na manhã de ontem a penúltima procissão da festividade, a Romaria da Padroeira. Logo cedo pela manhã, todos se reuniram na igreja de Santo Antônio Maria Zacaria para a Santa Missa. A igreja homenageia o fundador da Congregação dos Barnabitas, responsável pela Basílica Santuário de onde nasce a Festa do Sírio. Presidida por Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar da Arquidiocese, a missa foi acompanhada pelos Padres Barnabitas, diretores da Festa de Nazaré e devotos da Mãe de Deus. Mãe dizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós buscamos graças Durante a homilia, Dom Irineu falou sobre a importância da oração na vida dos cristãos, do reconhecimento das fraquezas humanas e da reconciliação com Deus. Mas todos os santos e santos são poderos de oração para nós. Somos necessitados de oração. Às vezes nós temos que pedir a Deus, Senhor ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Precisamos muito disso. Após a Santa Missa, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré seguiu em procissão até a Basílica Santuário para a bênção final. No trajeto, momentos de agradecimento e louvor. Dona Sofia não pode falar limitações da idade, mas aos 94 anos, ela louva a Deus pelo dom da vida e os seis filhos que teve a acompanham nessa oração. Nós fazemos o sírio da nossa rua aqui, que foi no dia 2, dia 1, o sírio, e a comunidade faz e ela fica durante os 15 dias aqui, tá? e a gente fica muito feliz porque mais um ano um sírio e juntamente com a nossa mãe com 94 anos. Isso é muito importante para nós. Então, nós só temos que agradecer a Nossa Senhora. Orações de agradecimento, como a que deu voz para a dona Erundina. Eu fiquei, pelo erro médico da minha garganta, eu fiquei sem voz. Então, eu viajei para outro estado e comecei, fui numa igreja de São Francisco Canindé. Aí, meio-dia, começa o terço. Aí, eu só era com os lábios. Então, quando eu comecei a rezar, aí foi saído. Até hoje, eu não tenho voz para falar, mas, pelo menos, eu posso louvar ela, olha. Oração que move milhares de vidas e transforma o coração, abrindo cada vez mais espaço para Deus. Eu creio que a paróquia é o lugar, de fato, é o chão onde as pessoas podem se encontrar mais para esse momento de oração, de penitência, de misericórdia. Por isso que, encerrar o sírio com a festa da padroeira da paróquia de Nazaré, que é justamente Nossa Senhora de Nazaré, que é a mãe de todo o sírio de Nazaré, é um fato muito importante, porque nos leva, de fato, a nos congregar, a nos unir, e leva o povo a estar sempre juntos, digamos, termina o sírio, mas começa, recomeça, a vida de oração que precisa ser diária, na família, a oração pessoal, a oração comunitária, a oração no grupo, de estarmos sempre juntos na caminhada de fé. E na penúltima procissão da festa nazarena, aqueles que dedicam meses de trabalho, agora agradecem. Isso, essa é a procissão da festa, uma procissão já muito tradicional também, aqui estão todos os paroquianos da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, é a Romaria da paróquia, especificamente, aqui estão todas as comunidades que fazem parte da paróquia de Nazaré, e estamos praticamente encerrando o sírio, graças a Deus, até agora, e vai continuar assim, com a fé de Deus, tudo tem corrido muito bem, tudo dentro do planejado, sem nenhum problema, graças a Deus. Aplausos. 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 E a solenidade de encerramento do sírio 2016 foi marcada pela tradicional queima de fogos. A programação começou às sete e meia da noite de ontem, com missa na Basílica Santuário de Nazaré. Na concha acústica da Praça Santuário, houve a apresentação do canto das irias e da comunidade católica Xalom, na última noite do sírio musical. A diretoria da festa estima a participação de cerca de 50 mil pessoas na programação. A queima de fogos iniciou por volta das 10 horas da noite e teve duração de cerca de 12 minutos. E foi realizada também na manhã de hoje a última procissão da festividade, o recírio. O encerramento da festa foi marcado ainda pela subida da imagem peregrina ao Glória no altar-mor da Basílica Santuário. A subida da imagem original ao Glória é um dos momentos mais marcantes da quadra nazarena. Durante 17 dias, a pequena imagem encontrada pelo Caboclo Plácido ficou exposta próximo ao público no altar da Basílica Santuário. Diante do valor histórico, a imagem só é retirada de seu local durante o sírio. A cerimônia de subida ao Glória foi presidida por Dom Alberto Taveira e acompanhada pelos padres barnabitas e sacerdotes da Igreja de Belém. Música Após a subida teve início a Missa do Recírio na Praça Santuário. Participaram sacerdotes, diretores e colaboradores do Sírio 2016. A celebração foi presidida pelo Asserbispo de Belém e concelebrada por Dom Irineu Romã e Dom Romualdo Matias, bispo de Porto Nacional em Tocantins. Ao final da celebração, a imagem peregrina foi colocada em um andor. A processão do Recírio seguiu pelas ruas do entorno da Praça Santuário. O momento encerra o ciclo de procissões do Sírio 2016. Música Na chegada no Colégio Gentil Bittencourt, a imagem peregrina foi levada pelas mãos de Dom Alberto até a capela. No altar iluminado, a imagem permanece até os festejos do próximo ano. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Mãe sempre será. E após a missa e a processão de encerramento, a Arquidiocese de Belém e a diretoria da festa apresentaram um balanço do Sírio deste ano. A cada ano, a devoção por Nossa Senhora de Nazaré supera expectativas. Em 2016, vivemos o Sírio dos Sírios. Os números apresentados pela diretoria da festa e pelo Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos demonstram isso. Fizemos outra vez um grande sírio, a gestão funcionou, o trabalho técnico funcionou e tudo saiu dentro dos viés que a gente havia trabalhado. Automaticamente nós tínhamos apontado 140 quilômetros de romaria, o ano passado foi 130, 10 quilômetros a mais e em termos de tempo perdemos por uma hora. O traslado demorou um pouco mais do que a gente tinha previsto. Tínhamos uma previsão de 12 horas de traslado e tínhamos em 13. Mas nas 12 romarias, que é o que na verdade foi feito o balanço aqui, as coisas funcionaram tudo dentro do previsto. Antes mesmo da grande festa, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas participaram das peregrinações. Para divulgar o sírio foram produzidos cerca de 300 mil cartazes e a imagem peregrina percorreu mais de 450 instituições, entre empresas, escolas, hospitais e presídios. É um estado extremamente positivo no que diz respeito tanto às procissões, que é o que geralmente se fala, mas também de um trabalho de, como já falei, de evangelização do cuidado com o patrimônio que é a paróquia de Nazaré. Quando fizemos um trabalho de recuperação de iluminação da basílica, recuperamos o Memória de Nazaré, que é um espaço cultural belíssimo onde as pessoas podem visitar e conhecer mais o que é o sírio. Ali também o espaço da acolhida que é a Casa de Plácido também fizemos uma revitalização, colocamos uma exposição, enfim, procuramos trazer outras ações juntos que agregue ao sírio essa oportunidade de vivência de fé, de vivência de conhecer a palavra de Deus, conhecer toda essa maravilhosa festividade que acontece em Belém no mês de outubro. Com o encerramento do sírio 2016, a Arquidiocese já começa a trabalhar pelo próximo e o primeiro passo é a escolha do tema. Em 2017, Maria Estrela da Evangelização. Nós sabemos que a Bíblia mostra que a estrela mostrou o caminho para Nazaré. O nome Maria na sua origem mais primitiva é estrela. Então, ela mostra o caminho, ela mostra a estrada para chegarmos a Jesus. Por isso que ela é a estrela da evangelização, porque ela nos leva a Jesus Cristo, nos leva ao Evangelho por ser totalmente revestida da palavra de Deus. Aquela que mais viveu a palavra de Deus é a Virgem Maria. E nós encerramos o Nazaré Notícias de hoje revendo as imagens dos principais momentos das Romarias do Cílio de Nazaré 2016. Se você quiser dar sugestões, envie mensagens via WhatsApp para o nosso número 988023444. E se quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Fique agora com as imagens marcantes do Cílio de Nazaré deste ano. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!